Começa o inverno e aumentam os registros de casos respiratórios. As baixas temperaturas favorecem a circulação de alguns tipos de vírus, o que, consequentemente, resulta em mais transmissões e infecções. Devido ao frio, muitas pessoas permanecem por horas em ambientes fechados, sem ventilação, o que contribui ainda mais para a circulação dos vírus. O ressecamento das vias aéreas pode causar desconforto, dificulta a respiração e piora os quadros de sinusite, bronquite, asma e renite, fora os outros casos de gripe e agora da Covid-19. Com tantas doenças com sintomas respiratórios, como você deve identificá-las? No caso da gripe, os sintomas são mais intensos, duradouros e a febre é alta, diferentemente dos resfriados, que são mais curtos e com sintomas mais brandos. Já a renite provoca espirros em sequência, além de acontecer geralmente em crises que podem se repetir após 4 a 6 horas. Já a Covid-19 apresenta quadros bastante variáveis de uma pessoa para a outra. Quando presentes, a falta do olfato e paladar podem ser duradouras. Cada doença tem a sua característica, mas os cuidados para prevenir elas são os mesmos. Incluir essas ações no seu dia a dia vai evitar casos respiratórios. Higienize as mãos frequentemente com água e sabão. Utilize álcool em gel quando estiver fora de casa. Mantenha ambientes ventilados mesmo em dias de baixa temperatura. Evite tocar olhos e boca. E vacine-se contra a gripe e a Covid-19. Seja a vacinação contra a gripe ou contra a Covid-19, ambas induzem uma resposta imunológica eficaz. Com o organismo produzindo anticorpos neutralizantes e com uma boa resposta das células de defesa, os casos de infecção, agravamento e morte são reduzidos. Com o organismo, agravamento e morte são reduzidos.